O que é o Ferraz? 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 E eu que se tem como Eu voltar pra você E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você E é que se tem como eu voltar pra você E volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E tem como eu voltar E é que se tem como eu voltar E volta comigo, bebê Volta comigo, vem Se apegar a mais gostou É pra tocar no paredão Jogar pra cima Aí sim Já dá pra ser a mais sucesso Vamos embora, meu maestro Eu tinha por querer Eu ser legal Eu tinha razão pra gente terminar Se tudo acabou Já tá tudo certo Pra quem mexer no coração Que tá quer Pra brincar Pra me usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me sofreu E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou quando me sofreu Vou se botar Vai, bebê Joga pra cima Olha, não tinha por querer Você pegará Não tinha razão pra gente terminar Se tudo acabou Se tudo acabou Já tá tudo certo Na minha cabeça não tinha por querer Não tinha por querer Não tinha por querer Aí me beijou E falou de amor Aí na sua mesa Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Olha que eu namorar comigo Tu tá de palhaçada Eu sou da bagaceira E não tô querendo E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorro Nada contra isso Olha que eu namorar comigo Tu tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô valendo E tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorro Nada contra isso E a galera do Tik Tok É em casa, bebê Eu tô botada Nas cachorras Acima É só nas putas Vai É só botada Nas cachorras Botada É só nas putas E é na putaria Eu tô botada Nas cachorras Acima As pegas Olha que eu America Quando dançar Depois eu Мне Vá As pegas Olha que eu namorar comigo Tu tá de palhaçada Eu sou da putaria E não tô valendo E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrarada Nada contrai certinha Olha, quer namorar comigo? Puta de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo E tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrarada E a galera do Tik Tok, vem, vem E tu botando as cachorras, botando as cachorras Joga pra cima aí, vem, vem E eu sou da puta, nas cachorras, botando as cachorras E eu sou da junta E eu sou da puta, nas cachorras, botando as cachorras E eu sou da junta E pra tocar no parede, não é? Em nome do sucesso, hein, governo Eita, senhor Queria agradecer o apoio do governo do estado do Pará E a Fundação Cultural Gente, não vamos esquecer de se prevenir Use máscara, álcool em gel Vacina, tem que estar em dia A galera que ainda não se vacinou, corre lá Que logo, logo a gente tá junto aí, sentindo esse calor A gente tá morrendo de saudade Mas por enquanto a gente vai A gente vai daqui nesse nosso novo normal Então vamos embora Vamos dançar Arrega o sofá Chama sua mãe Chama seu pai Reúna seus amigos Vamos pra simbora Chama, bebê Vem Simbora Meu coração se apaixonou Por alguém E eu achando que era amor Mas ela só queria curtição E volta, mozão, que eu tô viciado Lento, a quicada no teu rebolado E amorzinho safado E Deus já Joga pra cima, bebê Prata na minha casa Eu vou ficar o que dá verdade Prata na minha casa Eu vou ficar o que dá verdade Vou tomar, tomar, vá, vá, vá Vem Tempo do seu pai Eu vou tomar, toma, vá, vá Chama no seu, ele vem Vai, 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 vai Prata na minha casa E pra tocar no paredão Seguindo assim, uma faculdade Respeita, bebê Eu disse, era Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu achando que era amor Mas ela só queria o pixe E volta, mozão, que eu tô viciado Lento, a quicada no teu E amorzinho safado E a mozinha safado E eu já de calma O Badecina, vem Prata na minha casa Eu vou ficar o que dá verdade Prata na minha casa Eu vou ficar o que dá verdade Toma, toma, vá, vá Vento do seu pai Toma, toma, vá, vá Vento no meu quarto Toma, toma, vá, vá Respeita, bebê Toma, toma, vá, vá Toma, vá, vá, vá Trata na minha casa Eu vou ficar o que dá verdade Vai, 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 vai Toma, toma, vá, vá Vento no teu pai Toma, vá, vá, vá Vento no meu quarto Toma, vá, vá, vá Toma, vá, vá, vá Toma, vá, vá, vá E a mozinha safado Toma, vá, vá, vá Toma, vá, vá, vá Toma, vá, vá, vá E pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no folê E ela falou assim pra mim, ó E aí Isso eu já sabia Isso eu também sabia Tava na bola, tava na bola E que larga não passa Noite acordada Na cama apelada E eu disse a noite que é chibata Chama no swing diferente É pra tocar no parede E que larga não passa Noite acordada O leque é uma perrada E eu disse a noite que é varada Tô simbora Calma, bebê Não dormi, não dormi Não tô chegando Machuca, machuca, machuca Machuca, mamãe E eu disse Tapa, 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 tapa Tapa, tapa, tapa Machuca, machuca Joga pra cima E eu disse pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no folê Eu fui abrir o áudio dela Ela falou assim pra mim, ó E aí Prostituto, vagabundo, não vale nada Aí sim, hein Tiridane, só chamada E tu, sal Você na rua Eu em casa Você mora, vamos dançar Não dá nada Não é meia Hoje a gente larga E que larga não passa Noite acordada Na cama E disse a noite é forada Não dormi não, hein Não dormi não Quando eu tô chegando Eu disse Tapa, 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 tapa Machuca, machuca Machuca Eu disse Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Tapa, tapa Machuca 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 Joga pra cima E aí É pra tocar E aí E aí E aí E aí Tocingão Joga pra cima Olha que eu chego no piseiro Ela vou mandar Essa danada É pra tocar no paredão Vai, 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 vai Vai, Cia Olha que eu chego no piseirão, enquanto pesada, nada, e tá chapada No paredão, ela vai Olha que eu chego no piseirão, enquanto pesada, ele se tá chapada E é isso, hein? E quando ele for o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai Eu vou chegar pertinho dela, vou mandar uma citada Eu vou olhar pra essa rabada, vem Para de olhar pra mim, vai, vai, vai Vai, vai, vai Simbora Simbora O som do paredão Deixa, deixa, deixa a noite toda, hoje, com sua garota É, meu pão Deixa, deixa, deixa a noite toda, hoje, com sua garota É, meu pão Vai, bebê Põe itself Joga pra ser, mais sucesso, meu maestro O nome do sucesso é Igor Ferraz É pra tocar no paredão E no seu coração Pega o seu par, vamos dançar Isso é o Igor Ferraz Clara de casa, canta aí, vem Eu disse quando o seu olhar cruzou com o meu andar E me entregou, voltei pra não me apaixonar Olha, me apaixonar Perdi minha cabeça Eu disse fiz um chaminho só pra te atizar E eu queria mesmo ela me entregar Olha, me entregar Eu quero ver do seu ar E quando o fim foi lá E me entreguendo Quem sabe canta com a gente de cada vez Eu quero ver Eu disse até o amanhecer Eu disse o clima que rolou Olha a parceira de amor Eu disse quero ver você Eu disse até o amanhecer Eu disse o clima que rolou Olha a parceira de amor 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 Joga pra cima aí, bebê Posso embora, bebê Eu disse quando o seu olhar cruzou com o meu olhar E me entregou, voltei pra não me apaixonar Olha a parceira de amor Perdi minha cabeça Eu disse fiz um chaminho só pra te atizar E eu queria mesmo ela me entregar Olha a parceira de amor Olha a parceira de amor E quando o fim foi lá E quando o fim foi lá E me entregou, voltei pra não me apaixonar Eu quero ser Posso embora, bebê Eu quero ver você Eu disse até o amanhecer Eu disse o clima que rolou Olha a parceira de amor Eu disse quero ver você Eu disse até o amanhecer Eu disse o clima que rolou Olha a parceira de amor Eu disse quero ver você Eu disse até o amanhecer Ele disse o clima que rolou Olha, mãe, será de amor Ele disse até o amanhecer Ele disse o clima que rolou Olha, mãe, será de amor Será de amor Olha, mãe, será de amor Joga pra ser mais sucesso, meu maestro Vamos embora, vem, 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 vem Bora dançar Onde é que cê tá? Me fala pra mim E se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Já é cidade Mas você resiste se esconder Responde a essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembra da gente O pai tirando a roupa E cê vai querer, meu bem Olha quando dá na cê me diga Pra fazer aquela Olha que sabe que o gordinho é quem cê deu E quando lembra da gente O pai tirando a roupa E cê vai querer, meu bem Olha quando dá na cê me diga Pra fazer aquela Sabe que o vaqueiro é quem cê deixa louca É não Olha se bora Bora dançar Bora dançar Bora dançar Olha se bora Olha se bora Fala pra mim E se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde Mudei a cidade Mas você resiste se esconder E... Responde a essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembra da gente O pai tirando a roupa E cê vai querer, meu bem Vou plantar sem menina Pra fazer aquela Olha a pegada de vaqueiro é quem cê tem Olha quando lembra da gente O pai tirando a roupa E cê vai Ah, ah Olha do lado Cê me diga pra fazer Olha que sabe que o vaqueiro é quem cê deixa louca É não Ó se bora Vem pra tocar meu quarentena Respeita, bebê Respeita, bebê Respeita, bebê Se me lançar uma faculdade Olha se dá Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eita, singão Vamos embora, vem Eu vou lá Fala pra mim Ja Vem pra cá Eu tô querendo te beijar de novo Olha teu beijo me enlouquecer E tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo Querendo te beijar Olha teu beijo me enlouquecer E tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo Simbora! E meu pedaço de bagada de corpo Fala com a violência comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado e falar no ver Você é a maioria da barata Viva na minha cidade E eu matava o desejo Fazer esse bater no vermelho não dá pra mim Eu quero sentir teu corpo Querendo te beijar de novo Olha teu beijo me enlouquecer E tudo que a gente já fez foi pouco Eu quero sentir teu corpo Seguindo na faculdade Joga pra cima mais sucesso bebê Vou se embora vem E com ferracha e tá na voz E alguém me feriu Ou desacredita que existe a porra E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim E sem enxergar O sentimento que cê tá sente Pra você foi amor, pra mim é rei Eu não tô próprio pra me arriscar Eu disse Eu disse O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar E que você só quer me usar Mas eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai E só me canta aí, ó Ou se aí existe amor Olha se for amor E você vai esperar O meu coração por ar Ou se aí existe amor Olha se for amor E você vai esperar O meu coração por ar E pra te amar E eu tô ferracha e tá na voz E alguém me feriu Ou desacredita que existe a porra E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim E sem enxergar O sentimento que cê tá sente Pra você foi amor Pra mim é rei Eu não tô pronto pra me arriscar Eu disse O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha Mas eu não tô duvidando de você Galera de casa e arremia no sofá Vamos dançar bem O tempo vai dizer E eu disse E aí existe amor Olha se for amor E você vai esperar O meu coração O meu coração por ar O meu coração por ar O meu coração por ar Malhar se for amor E você vai esperar O meu coração por ar E pra te amar Ó cima, bebê! Aí sim, bebê! Queria agradecer o apoio do governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural. Gente, não vamos esquecer de se cuidar, de se prevenir, use máscara, álcool em gel. Galera que ainda não está vacinada aí, corre para vacinar. Toma a primeira dose, a segunda, a terceira, a quarta, quantas doses for possível. Logo, logo a gente vai estar de volta aí nesse calor aí que a gente está morrendo de saudade de vocês. Tá bom? Gente, para quem não me conhece, meu nome é Igor Ferraz, Reiro Pizeiro. Segue lá no Instagram, Igor Ferraz, Underline Oficial, para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto, da nossa história. Vamos embora? Bora, meu maestro? Bora meter swing? Vamos embora? Isso aí, Igor Ferraz, é pra tocar na paleta. É isso que eu vou sentir toda vez que eu venho nas suas fotos. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão, e pelo bem do meu coração. E você pode adantar, Belém, mas eu não. Olha que eu passo tudo que tiver que fazer, e pra te ter de volta, e pra amar você. Olha que morena, vê como eu tô, você não sente pena, pelo amor de Deus. Me drag em volta o seu amor, me drag em volta o seu amor. Me drag em volta o seu amor, me drag em volta o seu amor. Eu disse, eu vou sentir toda vez que eu venho nas suas fotos. Olha porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Olha que eu volto atrás da minha decisão E pelo bem do meu coração Mas eu não É disso eu passo tudo o que tiver que fazer E pra te ter de volta e pra amar você E pra amar a galera de casa, quero que a gente aí vem Olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dê de volta o seu amor Me dê de volta o seu amor E olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dê de volta o seu amor Me dê de volta o seu amor Eu disse, olha que morena, vê como eu tô Você não sente pena, pelo amor de Deus Me dê de volta o seu amor Me dê de volta o seu amor Aí sim, ô simbora meu maestro Ô simbora Joga pra cima mais sucesso Vem, 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 se bora Agora que tá em casa Barra no sofá Ô mesa Música Olha, tá pensando o que? Você achando que eu sou chiquete A gente agora reivou Tu não me merece não Mas os ouvirão O Renafim não aceitam ação Eu mando escolher a farra e o paredão E eu, eu tô chegando, prepara, vem Ou se prepara que hoje à noite eu vou Eu vou matar a padeira Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou Olha, vai ter no ferrado Você vai beber, vai chorar, vai ligar Olha, chegou a minha vez Ou se prepara que hoje à noite eu vou Eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece Tu não me merece não Mas os ouvirão Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão E eu, eu tô chegando, prepara, vai Ou se prepara que hoje à noite eu vou Eu vou matar a padeira Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou Eu vou matar a padeira Você vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje à noite eu vou Eu vou matar a padeira Você vai beber, vai chorar, vai ligar Joga pra cima e beleza É pra tocar o paredão Joga pra cima e beleza Vamos embora, vem Galera de casa aí Quem souber que anda com a gente Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado E o disso é só me vir aqui Por causa de recoração Quem nunca Amor e raiva Andam lá da lá Borda, retratos e quadros Tudo quebrado E o disso é o que dá tempo É das vezes amor E aí Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E a baby Me atendendo Me atendendo Me atendendo Me atendendo Ai que vontade de pegar meu celular na parede Ele se abre Após o sinal Após o sinal Desce o recado É o que eu escuto Agora Ligo pra ela Após o sinal Desce o recado Após o sinal É o que eu escuto Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado E o disso é só me vir aqui Olha por causa de recoração Amor e raiva E andam lado a lado Borda, retratos e quadros Tudo quebrado E o disso é o que tá tempo Olha a pedra X amor Quem sabe quem tá de casa E aí Eu tô sofrendo E ela não tá me atendendo E a baby Me atendendo Ai que vontade de pegar meu celular na parede Ele se abre Me atendendo Ai que vontade de pegar meu celular na parede Eu quis te obelê Me atendendo Ai que vontade de pegar meu celular na parede E obelê Me atendendo Joga pra cima, hein, bebê Vamos embora, bebê, bebê E aí Gente, queria agradecer ao apoio do governo do estado do Pará e a Fundação Cultural Gente, segue lá no meu Instagram Igor Ferraz Underline Oficial Pra você conhecer um pouquinho do nosso trabalho Um pouquinho do nosso projeto, viu Vamos embora pra cima Obrigado, gente Vamos embora Vamos meter swing aí Vem Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas eu tô, você me abandonou E não tem nenhum valor no nosso amor Só ressobou saudade e solidão E tristeza do meu coração Sei que eu diria mais se arrepender Vamos embora E vai ser verdade demais pra você Eu vou te esquecerei E eu não quero mais pensar Em amar você Eu vou te esquecerei E eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não tem nenhum valor no nosso amor Só ressobou saudade e solidão E tristeza do meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser verdade demais pra você Eu vou te esquecerei Eu vou te esquecerei E eu não quero mais pensar Em amar você Eu vou te esquecer Obrigado gente, até a próxima se Deus quiser E agradecer o apoio do governo do estado do Pará E a fundação cultural Ô Simbora Bebê, fique com Deus Muito obrigado gente Obrigado gente